Olá, sejam bem-vindos ao Live Ads, eu sou o Daniel Rosa e hoje a gente tem uma entrevista aqui, um bate-papo, né? Cada vez mais a gente fala aqui nesse espaço do Ed News, né? Para levar conteúdo para vocês, né? De inovação, de empreendedorismo, né? De desafios, né? Então a gente tem aqui conteúdos, né? Para você, para levar um conteúdo de inovação, né? De conhecimento, né? Principalmente via Ed News, né? E hoje eu tenho aqui algo muito importante da minha carreira, né? Que é entrevistar uma pessoa ilustre, né? Que é o Paulo Lima, né? Da produtora, da Tripp, da editora Tripp. Eu que sou surfista, sou skatista, tenho tudo, né? Adoro a parte de conteúdo, então sigo desde o rádio lá há 20 anos atrás. É uma história maravilhosa, né? Então é algo muito rico aqui, começar o programa, participar, ter essa experiência na minha vida, né? Em produção de conteúdo, de todos os desafios, né? Sou aqui também empreendedor, eu sei como que não é fácil todo esse processo, mas é algo muito rico, né? Muito bacana e tentar levar para vocês esse conteúdo aqui de qualidade. Então, Paulo, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo aqui no Ed News, no Live Ads. Bom, dispensa essa abertura aqui, falar de todas as passagens, né? De todos os desafios de vocês, mas eu queria que você desse aqui uma afinada aqui, contasse aqui rapidamente como é que foi esse processo espaço ali da criação da Tripp, né? Da editora da revista, e para a gente começar um pouco dessa conversa aqui, falar um pouquinho mais da editora, do grupo Tripp. Obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui com você, cara. Fiquei feliz com as suas palavras aí, você estava me contando antes da gente começar a gravar que você acompanha a Tripp há muitos anos, né? Pelo fato de gostar de esportes, mas também de gostar de comunicação, de estar... Ando, eu fico muito feliz. Olha, é mais legal ainda fazer isso no momento em que a Tripp comemora 35 anos, né? No último dia 7 agora, de maio, a gente comemorou 35 anos de Tripp, né? Acho que qualquer coisa que faça 35 anos no Brasil merece parabéns, mas quando você trabalha na área de cultura, arte e comunicação, e não é ligado a nenhum grupo financeiro, a nenhum grande investidor, a nenhuma companhia internacional, aí eu acho que realmente é de muita alegria, de muito orgulho, né? Como eu falei, qualquer coisa que faça 35 anos já merece celebrar, né? Agora, esses últimos 35 anos no Brasil, tem gente que chama de as três décadas perdidas, né? Foram momentos bem difíceis, né? Com sucessões de trapalhões no comando do país, pra dizer o mínimo, né? Então, a gente tá bem feliz aqui, não só vivos, como bastante atuantes, né? Essa semana, por exemplo, a semana não meia, em que a gente tá com o Tripp transformador, depois a gente pode falar sobre isso se você quiser. Enfim, são momentos muito legais que a gente tá vivendo. Cara, se você for, eu posso contar o começo e tudo, mas acho que a grande característica do fato de um presidente, né? Que foi uma startup quando isso não tinha nem nome, né? A gente começou em 1986, cara, eu acho que talvez você não tivesse nem nascido ainda. Enfim, quando a gente começou, cara, a ideia de começar... Já tinha, sim, já tinha, já tava meio andando de skate ali, quase pegando onda já. Já tava, já tava surfando. Mas, enfim, cara, boa parte dos nossos ouvintes talvez não tivesse nem nascido, né? Nessa época, a ideia de jovens começarem um empreendimento, cara, era completamente impossível, sabe? Você tinha que arrumar um emprego e batalhar um estágio em alguma empresa, que era muito difícil e tal. Então, a gente, eu às vezes brinco que a gente foi uma startup quando isso não existia, não tinha nem nome, né? E conseguimos, com muita dificuldade, com muita batalha, seguir. Talvez a grande chave, cara, tenha sido uma capacidade muito grande de ser uma empresa líquida, né? O que é isso, cara? Uma empresa que consegue se adaptar com muita agilidade e inteligência às mudanças do ambiente externo, né? E isso não parou, cara. O que mais teve nesses últimos 35 anos foram choques, crises e mudanças, né? E agora, de novo, a gente passou por uma série de processos muito interessantes de evolução na base de conseguir prever, antever um pouco os movimentos da sociedade, do mercado e se adaptar de forma inteligente, né? Mais ou menos isso que a gente tá curtindo, assim, nesse momento aqui. Boa. Agora, essa parte de... tem um lado social, né? Do... da... da... da provocação, né? A Tripp também sempre foi muito inquieta, né? Pegando aí, então, esse exemplo, né? Em 86, criar algo que não era comum à sociedade, desafiar a sociedade naquele momento. Dizer, não, vou fazer isso aqui, é isso aqui que eu vou fazer, né? Ali no momento de carreira e tudo mais, que tinha todo aquele report, né? Para os pais e, né? O que você vai fazer da vida e tal, né? Então, essa... esse desafio cultural, social, você acha que isso ajudou também para chegar até esse momento, assim, de não aceitar, de ser inquieto, de ir atrás, de tentar... de... 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 de olhar, né? De ter um olhar diferente, né? E olhar para caminhos que a sociedade fala, não, é por aqui, né? Você acha que isso faz parte? Cara, você usou uma expressão fundamental na nossa história, que é o olhar, sabe? Não é nem que faz parte, cara, isso certamente é uma das principais razões pelas quais a gente está, como diriam os americanos, alive and kicking, né? Vivos e chutando, né? O que significa isso, cara? Desde o início, eu acho que o que marcou a Tripp, e marca até hoje, né? Nesse momento, estava discutindo com a nossa equipe algumas posturas que a gente está tomando no Instagram e tal. Desde o início, cara, a gente não queria ser uma empresa de entretenimento, sabe? Só de... só para distrair as pessoas, só para dar lazer. A gente queria fazer as pessoas refletirem sobre o nosso tempo, sobre a nossa existência, sobre o que a gente está fazendo aqui nesse mundo, né? Então, quando eu preciso resumir, a Tripp eu digo que é uma empresa de observação de gente, sabe? De análise de comportamento. E a gente também sempre teve opinião, sabe? Sempre foi uma empresa que falou o que pensava e que deixou claro as suas posições. Sem que nunca fosse uma empresa que fica julgando e pondo o dedo na cara das pessoas. Sempre foi uma coisa, eu gosto de pensar, sutil, com uma certa elegância, com humor, com arte, mas com posicionamento, né? Então, isso que você nota, que você traz de um olhar que muitas vezes vem de encontro, né? De encontro ao que está vigente, questionando, fazendo pensar, refletir, é um dos motores que nos fez chegar até esse lugar que a gente está hoje, né? E não para. Eu estava falando para você, né? O Tripp Transformadores é um prêmio que a gente criou há 14 anos para celebrar pessoas que só tem uma coisa em comum, elas são muito diferentes, são 10 pessoas por ano que a gente homenageia, são muito diferentes de idade, de tudo, de gênero, raça, lugar de origem, campo de atuação. Mas tem uma coisa em comum. Todas, em algum momento das suas vidas, perceberam que era muito mais interessante fazer as coisas para os outros do que para si mesmo, né? Então, esse projeto, ele tinha uma série de frentes, mas a principal era uma grande aglomeração, era uma cenimônia de premiação no Auditório Ibirapuera para mil pessoas. Isso, evidentemente, ficou impossível de fazer na pandemia, né? E a gente acabou transformando isso num programa de televisão, que está indo para o ar todo sábado, às 10 da noite, na TV Cultura. Cara, isso, se você tiver a oportunidade de assistir, você vai ver que a gente está levando pessoas que não têm muito espaço na televisão para o horário nobre em rede nacional, sabe? Para refletir sobre ângulos do país, da sociedade, que você não vê toda hora num meio de comunicação com essa força, né? Então, é uma questão, inclusive, de sobrevivência. A gente não para de procurar ângulos e olhares genuínos, originais, até para a gente se manter vivo e relevante, né? Nesse momento louco em que você tem bilhões de emissores de conteúdo ao mesmo tempo falando nas redes sociais. É, mas isso é fundamental, né? Porque cresceu, a gente tem aí uma gama de produtores de conteúdo, mas muitos, né? Muitos e muitos seguindo uma fórmula, né? Seguindo meio que um modelo, seja para questionar, né? Ou oposição ali, todo mundo pensando meio que parecido, né? Eu acho que essa provocação do olhar, de fazer a reflexão, você, provocar a reflexão no outro, né? Essa história, essa linha editorial da Triplo sempre foi muito por aí, né? Eu acho isso, como leitor, né? Como consumidor, eu acho isso muito válido, muito provocativo. Bom, eu queria, a gente tem aqui um case aqui sobre o pessoal do Madeira, que eu queria dividir aqui, não sei se você quer comentar um pouquinho antes, mas eu acho que tem um pouco esse lance da sustentabilidade, de transformadores, né? Que a gente vai dividir. Olha, Daniel, é o seguinte, eu te falei que a Triplo foi fundada em 86, né? Mais ou menos uns 10 anos depois que a gente surgiu, a gente começou a ser procurado por empresas que queriam entender um pouquinho o que a gente estava fazendo para dar certo, para criar uma comunicação meio mais contemporânea, mais moderna. A gente estava atraindo muita atenção das pessoas e tal. Então, elas queriam levar para as comunidades das marcas delas a mesma força de magnetização. Então, a gente começou a fazer, na época, o que depois virou um grande campo de atuação nosso, que eram as revistas customizadas, né? As revistas para marcas. A gente fez revistas, cara, para dezenas de companhias, para Ambev, para Natura, para o Banco Itaú, para a Audi, para a Gol. A Gol a gente continuou fazendo até hoje, né? São 20 anos de revista de bora. A gente fez muita revista, cara. Isso funcionou como uma espécie de treino para o que depois veio a se chamar de branding, né? Que é o entendimento profundo da relação das marcas com as pessoas. Então, a gente passou décadas estudando marcas, estudando a relação dessas marcas com seus públicos através de conteúdo. Primeiro, revistas. Depois, quando veio a revolução digital, a gente passou a fazer aplicativos, sites e conteúdos para redes sociais, né? Agora, de uns sete anos para cá, mais ou menos, nós começamos a ter demandas diferentes. Não era mais para fazer conteúdo, mas era para tentar ajudar as pessoas que estavam no comando das empresas a entender o mundo que estava ficando muito do avesso, muito de ponta cabeça, né? As empresas estavam se deparando com questões e assuntos que elas não tinham que lidar antes. E aí, alguns empresários, alguns profissionais de comunicação das empresas, começaram a nos procurar e falaram assim, olha, eu sei que vocês lidam com esses assuntos que agora estão vindo à tona há muitos anos. Talvez vocês possam nos ajudar a encontrar um melhor posicionamento, um jeito de falar, uma linguagem e lidar melhor com o mundo, né? De uma forma mais íntima com a sociedade. E aí, a gente passou a trabalhar num modelo de consultoria que tem dado muito certo. Hoje, o maior negócio da TRIP hoje é a consultoria de posicionamento, estratégia e marca. A gente foi estruturando essa área, desenvolvendo o audiovisual, desenvolvendo consultores e tal para realmente poder ser útil para os comandantes das companhias que estão, os bem informados estão muito perdidos, né? Quem não está perdido está mal informado. Então, o Madeiro foi uma empresa para a qual a gente trabalhou durante mais ou menos uns quatro anos, três anos e meio. E é um case muito legal, porque quando a gente chegou no Madeiro, eles estavam num estágio bem inicial no campo da marca, da comunicação. Já era uma empresa com certo sucesso, bem menor do que é hoje, mas já tinha um certo sucesso. Mas na área de comunicação, eles praticamente não faziam nada, sabe? Faziam coisas muito pontuais, muito caseiras, né? E a gente fez um trabalho com eles de entender a alma da companhia, de mergulhar profundamente na empresa, ver quais eram as características que só eles tinham, sabe? Que faziam aquele sucesso acontecer, mas que nem eles próprios tinham muita clareza do que era. A gente ajudou eles a entender isso numa mecânica que a gente chama de deep dive, né? Um processo de consultoria bem estruturado, leva uns três, quatro meses. E a partir do estudo, do clareamento da identidade da marca, a gente começou a ajudar eles a comunicar isso através de filmes. Como eles tinham pouca verba na época, eles compraram espaço em cinema só, sabe? Antes do filme de cinema, aquela mídia que tem lá. E foi muito, muito forte o impacto desses filmes, porque as pessoas sabiam que existia, alguns, muitos sabiam que existia o Madeira, mas não sabiam direito de onde vinha aquilo. Se era uma empresa gringa, se era brasileira, qual era a cultura da marca, né? E através de alguns filmes, nós chegamos a fazer acho que 12 filmes pra eles, a gente foi contando o DNA da companhia, sabe? Então, eu acho que você tem, você deve ter algum desses filmes aí pra mostrar pra galera. Tenho aqui, vamos dar uma olhada aí, Alex. Solta pra gente, por favor. É igual se abre uma carta de vinhos, né? Você pode abrir uma carta de palmitos. Cru, assado, em conserva. Eu gosto de palmito, tudo que é jeito. Na década de 90, quando tava iniciando os cultivos de pupunha pelo país, a gente resolveu fazer um pequeno viveiro de mudas de pupunha aqui em Morretes. Nesse percurso, o Júnior Dursky, né? O Madeira, ele nos achou numa gôndola do mercado municipal em Curitiba. Nós começávamos a vender pro Júnior também 15, 20 peças de palmito por semana. Hoje, tem semanas que a gente chega a entregar 4 mil peças. Então, a nossa atividade, ela evoluiu muito, né? Por conta do Madeira. A gente tenta empregar o mínimo de industrialização no palmito. Basicamente, é plantar, colher, refrigerar, embalar e entregar o produto. Para a gente atender a rede do Madeira, nós teríamos que ter em torno aí de umas 700, 600 mil plantas de pupunha em produção. A gente tem uma parte disso. As demais, elas estão divididas todas em pequenas famílias. Aqui, pra plantação, que nem pra pupunha ou verdura, acho que é um lugar ótimo, hein? Ih, delícia! O maluco ficou delicioso. Tá bom mesmo esse palmito. É uma coisa, assim, muito legal hoje. A nossa família, né? Com a nossa produção, com os nossos clientes que a gente tem. Pequeno é belo, né? Muito legal, parabéns. Projeto é bem na essência. Pô, você falando, eu fui impactado no cinema mesmo. Lembrei, cara. Eu tava ali, falei, pô... Um brand, né? Sabe o que eu gosto, cara? Assim, você vê que esse filme tem um tempo diferente, né? Ele não é aquele tempo correria, aquela coisa meio frenética da propaganda. Ele tem um tempo do interior do Paraná, cara, que é de onde a empresa vem, é onde esses caras estão plantando palmito. Então, a gente, quando a gente mergulhou na verdade da empresa, a gente foi descobrindo essas coisas, né? Os caras trabalhavam com 60 famílias que produzem palmito, sem saber que isso tá na moda nos Estados Unidos, que isso é chique, que tem a expressão from farm to table, né? Que as pessoas estão procurando os pequenos produtores, pra maior frescor, pra ajudar essas empresas menores. Eles já tinham tudo isso dentro de casa, cara, eles precisavam contar, precisavam dividir com o mundo, né? Então, você vai construindo uma percepção de uma coisa genuína, brasileira, de qualidade. E depois, não sei se você reparou, mas no final, eles usavam um slogan que era uma coisa meio duvidosa, meio arrogante, né? O melhor hambúrguer do mundo. Eles mesmos falavam que eles eram o melhor do mundo. A gente só inverteu a ordem das palavras e a frase virou o hambúrguer do Madeiro faz o mundo melhor, né? Por quê? Porque ele trabalha desse jeito, com pessoas desse tipo, pra chegar da melhor maneira possível na sua mesa, né? Então, eu acho que é um trabalho de, quase de psicoterapia, né? De psicanálise empresarial, né? Você revelar o que a pessoa tem de melhor junto com ela, né? Então, é um case que eu gosto muito. A gente já não trabalha mais com Madeiro há mais ou menos uns dois anos, mas foi uma época muito legal, um projeto muito bem sucedido. Eles tiveram um sucesso estrondoso com essas campanhas e, enfim, foi muito bem sucedido esse projeto. Muito legal. Agora, o ponto é que com as mídias digitais, né? A coisa está muito parecida, né? As campanhas de mídia, né? O impacto, o alcance, os algoritmos são parecidos. Você determina ali segmentos, pessoas, né? Personas, consumidores, acaba soltando uma mídia e o impacto é muito parecido, né? Ou qual é o olhar do branding agora, nesse momento, né? Então, quer dizer, todo mundo se posiciona parecido, todo mundo muito igual, né? Na comunicação, né? Na mídia. Quando você faz um mergulho profundo, ali, um deep dive na marca e encontra o propósito da marca e leva o branding, como que, o quanto isso é importante no lado da comunicação e quais são as marcas que começaram a se, a prestar atenção, a olhar pra isso? Cara, eu vou pegar de novo aquela expressão que você usou ali no início, o olhar, né? Eu acho que o que diferencia, eu nem gosto muito da ideia de branding, né? Porque é outra expressão dessas que vai ficando desgastada e hoje qualquer pessoa que faz logotipo, com todo respeito a quem faz logotipo, mas que faz logotipo, embalagem, fala que faz branding e de fato faz, dependendo do jeito que você entende o sentido dessa palavra. O que eu acho que faz uma diferença grande no trabalho que a gente faz é a nossa origem, sabe? A trip, a origem dela é o estudo social. É a observação de comportamento humano por muito tempo durante, nos mais diversos ambientes, né? O mundo dos cosméticos, dos automóveis, da aviação, do comportamento feminino, do comportamento masculino. Então, cara, quando a gente vai fazer uma entrevista com alguém, com alguém, sei lá, o fundador de uma marca ou o diretor de uma marca, as perguntas são diferentes e a maneira de ler as respostas também. Quer dizer, você tira dela uma informação que está num lugar que geralmente ela não mexe, sabe? São questões mais do aspecto humano das companhias. Isso acaba dando para a gente um subsídio para criar, diferente do briefing que o cliente consegue te dar. O briefing que ele consegue te dar geralmente é limitado por uma visão mais marqueteira, mais de comércio, do que ele precisa vender, quais as metas ele precisa bater. Eu não quero esse material, eu quero um material que ele nem sabe que tem, às vezes. Eu preciso ir com ele lá no fundo procurar. Quando eu acho isso, aí eu consigo criar uma... criar não, né? Eu consigo revelar uma história que está lá dentro, mas ele não percebe e por isso não conta. Esses caras do palmito, eu não inventei eles. Eles estavam lá há anos já, plantando e colhendo e vendendo palmito para o madeira. A gente só contou essa história. Tem outras 10 ou 12 semelhantes, sabe? Então, é um trabalho feito a quatro mãos de verdade com o cliente, sabe? É uma coisa meio terapêutica e que dá resultados incríveis. Nós temos cases muito, muito legais aí que mostram isso na prática, né? Porque fica falando assim, parece uma coisa meio filosófica, meio inteligente. Então, acho que é um ponto importante mesmo, o lado social, né? De fazer a pergunta para o lado mais filosófico, né? De comportamento da sociedade, mexer em outras... em outros ambientes. Porque o marketing, cada vez mais, vai para o... principalmente o marketing digital, né? Da automação, da coisa de seguir o modelo. E ele também faz um briefing seguindo o modelo para 12 agências, né? Ah, pelo menos para ele criar um padrão. As empresas acabam fazendo isso, criando um... um protótipo, né? Ó, você tem que seguir isso aqui para você vencer, né? Como se amou, né? Para ele também é difícil, para quem está lá do outro lado, para ele se desconstruir e falar, não, o caminho é outro, né? Poucos têm coragem essa visão, né? Essa inteligência de falar, não, o sistema está errado, né? Mas acho que é bacana essa provocação aqui, né? Ter esse bate-papo aqui e poder levar para eles, né? Para quem está assistindo aqui, para as marcas, para as agências, né? Acho isso muito baixo. É, o que está acontecendo agora, Daniel, eu acho que agora, cara, é um momento bem complexo, porque, assim, o mundo está exigindo uma mudança de atitude das marcas, né? Essa história de ESG, por exemplo, é uma virada muito radical, né, cara? Não vai dar mais para as marcas ficarem numa conversinha de cima do muro, preocupada só em te dizer o que ela tem para vender, quanto custa, onde você encontra e se ela vai parcelar ou não, sabe? Esse mundo acabou, cara. As pessoas querem saber não só o que você tem para vender, mas o que você está afim de dizer, o que você está pensando sobre a continuidade da raça humana, do planeta, da... Então, ficou muito mais complexo, mais difícil de atuar, você é mais fiscalizado 24 horas todos os dias. Eu acho ótimo, cara, porque a gente trabalha justamente com essa inteligência, com essa sutileza, né? Quem não tem isso, vai perder dinheiro de verdade, já está perdendo, né? Então, os executivos de marketing, os presidentes, os vice-presidentes, os donos, os investidores, estão sendo obrigados, inclusive pelo mercado financeiro, agora, a prestar mais atenção no que eles vão dizer, né, no que eles estão dizendo. Isso eu acho que é uma evolução importante, assim, da sociedade, sabe? Pode ser uma grande virada, eu torço para que seja. É, a gente tem entrevistado bastante marcas aqui, a gente tem essa troca também de levar a responsabilidade para as marcas, a gente vê, eu sinto uma movimentação boa, né? Do meu lado aqui, como jornalista aqui, levando a informação, ele também fala o que quiser ali, né? Mas, de fato, o consumidor, as redes sociais, a galera está fiscalizando e cobrando, né? Que tenha o acesso, né? De outras, né? De uma gama, né? De profissionais. A gente falou aqui muito sobre a pandemia, é o lado positivo, o mercado publicitário, ou você morava no Itaim, ou você não podia trabalhar, né? Tinha que ser branco, tal. Então, é difícil, porque... Outras pessoas de outros estados, né? Agora você consegue conectar e ser um pouco inclusivo, mas é uma reflexão do nosso próprio mercado. Bom, eu queria... Tem aqui até mais uma pauta aqui, um projeto que a gente falou sobre a Gol, né? Você comentou, Paulo, muitos anos aí do projeto Supervencedor, revista de bordo, né? Vários conteúdos legais, né? Mais uma vez, sou muito leitor, sigo pra caramba. Mas e aí o desafio da pandemia, a pandemia do voo diminuiu, né? Como é que tem sido esse case, né? Baita case de sucesso, produção de conteúdo, mas essa reflexão, essa transformação, a Gol, como que ela tá passando por essa parte de transformação de conteúdo? Como tem sido esse dia a dia pra vocês? É legal, é muito legal poder falar sobre isso, Daniel. É o seguinte, a Gol tá no seu 21º ano de vida, né? Ela fez 20 anos, ela completou 20 anos no comecinho de janeiro. Então, a Tripe trabalha com a Gol há 19 anos e meio, quer dizer, a gente chegou lá, praticamente a empresa tava nascendo, né? E a gente começou a fazer a revista e conteúdos, etc. Hoje, a Tripe tem dois contratos com a Gol, um de conteúdo em que a gente faz a revista de bordo e mais uma série de outras coisas digitais, e o outro é um contrato de consultoria mesmo. São atividades diferentes, complementares e tal, mas diferentes. Esse contrato de consultoria, ele tem mais ou menos uns 3 anos e ele veio logo depois que a gente fez um trabalho, esse trabalho que a gente chama de Deep Dive, que tem mais ou menos uns 4 anos, por aí, que a gente foi convidado pelo presidente da empresa, o Paulo Kachinov, a dar, literalmente, um mergulho mais fundo pra entender o que fazia a Gol realmente ser diferente como pessoa jurídica, né? Ser diferente da Latam, da Azul, das outras empresas estrangeiras, das outras empresas de outros ramos, né? O que que fazia ela ser um ser uno, né? Único. Esse trabalho foi muito legal, foi um dos mais difíceis que a gente fez pela complexidade da empresa, pelo tamanho da empresa, mas foi extremamente bem sucedido e ele acabou gerando um contrato da gente com a Gol de disseminação das ideias que esse trabalho gerou. Esse trabalho gerou um manifesto da marca, gerou uma espécie de grito de guerra da marca e a gente vem trabalhando nos últimos anos pra fazer com que isso dissemine por toda a comunidade que gira em torno dessa marca, né? Não só os 16 mil funcionários, mas todo um número gigantesco de passageiros que usam o serviço da marca, fornecedores, imprensa, tudo. Então, trabalho super rico, que ficou muito mais intenso a partir da pandemia, porque a pandemia arrasou com o setor aéreo, né? Qualquer pessoa que fale algo diferente está mentindo, né? Todo o setor aéreo de todo o mundo. Claro, alguns lugares mais, outros menos. Alguns países tiveram ajuda do governo, né? No caso dos Estados Unidos, por exemplo, França. Aqui não. Então, as empresas ficaram... Olha, a Gol em fevereiro de 2020 bateu todos os seus próprios recordes de faturamento, de número de pessoas transportadas, de lucro, de tudo que você puder imaginar. Fevereiro. Março vem a pandemia. Em abril, a empresa estava... Ela... Como se ela tivesse voltado 15 anos pra trás em termos de volume de venda, de faturamento e tal. Então, ela sofreu um golpe gigante da pandemia, assim como as outras, né? A Latam acabou entrando em processo de recuperação judicial e etc. Interessante notar, cara, que o nosso trabalho, a nossa relação com a Gol se estreitou demais. É mais ou menos, cara, como se você tivesse tido um acidente, sabe? Você, sei lá, tomou um tiro ou caiu de moto. Então, você está totalmente abalado, você está totalmente machucado. Nessa hora, o que você faz, cara? Você precisa ter... Você precisa que saia todo mundo e que só fique quem realmente vai te dar suporte. Seja médico, no caso do acidentado, né? Seja psicológico, né? Sim. Aconteceu exatamente isso com a Gol. Então, nesse momento, ela abriu mão de um monte de atividades que ela tinha, de parceiros, etc. E fechou um grupo muito íntimo de parceiros para fazer com que ela passasse por esse período que eles chamam lá de travessia do deserto. E, felizmente, para o nosso orgulho, nós fomos um desses parceiros, um dos principais parceiros escolhidos por eles para dar a mão. E a nossa parte, para fazer essa analogia do médico, do acidente, a nossa parte era a parte psicológica, era cuidar da cabeça, sabe? Do psicológico da Gol. E a Gol está passando por essa crise de forma muito interessante, cara, e muito corajosa e muito bem-sucedida, a meu ver, muito porque a cabeça dela já estava boa. Ela tinha uma cabeça muito forte, o corpo estava abaleado, mas a cabeça estava boa. Hoje, por exemplo, não sei se você soube, mas a Gol anunciou publicamente uma parceria com uma empresa chamada Moss. Eles estão criando um projeto de créditos de carbono em criptomoedas. Então, assim, para resumir muito rapidamente, você vai poder escolher quando você comprar uma passagem, se você quer comprar junto com a passagem, fazer um investimento em créditos de carbono, em que você vai ao mesmo tempo fazer esse dinheiro chegar para a manutenção da floresta, garantir a manutenção da floresta, e é como se você estivesse comprando ações de uma bolsa que vão subir. Então, não é que você está dando dinheiro, você está investindo num fundo que vai cuidar da preservação da Amazônia e vai, conforme ele vai valorizando, você resgata e pode vender aquele título. Então, assim, no meio dessa crise violentíssima... E ele é por criptomoeda? A moeda é o fundo? É um token. É um token que vai estar inserido no mercado de criptomoedas. É um processo bem complexo que eu não vou ser capaz de explicar inteiro. Mas está disponível... A moeda é a criptomoeda. Desde hoje de manhã, quem quiser ver, dá um Google lá, vai achar essa informação desse lançamento. Então, cara, você vê que é uma empresa que, mesmo num momento muito difícil, em que as vendas despencaram, agora, felizmente, subiram de novo num nível razoável, mas eles tiveram muita dificuldade, cara, e mesmo assim, eles se mantiveram muito vivos, né? E eu acho que, modéstia à parte, eles nos disseram isso muitas vezes, né? A gente teve um papel importante para estar junto, né? Para abraçar e seguir pelo deserto ali. Então, é um trabalho que eu gosto muito de fazer. A gente tem uma identificação que vai além do trabalho com o pessoal da Gol, né? 20 anos de relação, desde a família fundadora até os executivos que tocam a empresa. Então, é uma delícia, cara, assim, poder ser útil, né? E poder emprestar o que a gente aprendeu para alguém que está lá numa outra briga. Às vezes, eu me sinto um pouco sparring, sabe? Que é aquele lutador mais experiente, que o lutador que está no campeonato contrata para melhorar a técnica sem apanhar, né? Apanhando menos, sofrendo menos. Então, é um pouco isso que a gente faz lá com a Gol, cara. Boa. Vamos dar uma olhada aqui, a gente tem um material aqui da Gol, um filme, vamos, solta para a gente, Alex, por favor. Vamos lá. Existem dois países dentro do nosso. Um que enfrenta a escassez com coragem e tira dela a força criativa e a dignidade para vencer os mais difíceis obstáculos. O outro tem amplo acesso ao conhecimento, recursos e tecnologia. A Gol é fruto do encontro desses dois brasileiros. De um lado, aquele que inspira a garra de quem vem de baixo e acredita no humano como algo maior que a maior das tecnologias. Do outro, o Brasil que as domina com inteligência e competência, produzindo inovação e ampliando horizontes. É o que essa marca, fundada por gente simples e visionária, tem mostrado ao longo da sua trajetória. Quando os dois lados dessa nação se encontram, democratizar o transporte aéreo é só o primeiro trecho da nossa viagem. E não se trata somente de voar e servir de uma forma segura, humana e eficaz. Temos uma vocação maior. Fortalecer nosso papel na construção do Brasil que nos inspira e levar para o mundo que temos de melhor. O jeito brasileiro de misturar simplicidade com tecnologia, inovação vibrante combinada com simpatia e humildade. Será assim ainda mais através da nova Gol. Fiel à nossa essência, ela leva em suas asas o Brasil em que acredita e que reafirma desde a sua primeira decolagem. Simples, humana e inteligente. Gol. Muito bacana. Eu confesso que eu me emociono um pouco com esse filme, cara, porque ele é o que a gente chama de filme manifesto, né? Ele é a entrega desse trabalho de consultoria que eu citei, né? O Deep Dive. Esse texto, ele é o manifesto da Gol. Isso é o que a Gol tem para dizer para o mundo. A essência do que ela pensa, o que ela quer ser e o que ela vem fazendo. E esse filme já tem, acho que, por aí, uns três anos e meio e ele está mais atual do que nunca. Então, o que eu acho que manteve a Gol nessa pandemia, nessa crise, muito forte, muito firme, é esse espírito que esse filme tenta transmitir, sabe? Essa crença no Brasil e essa união da simplicidade, dessa coisa quente do brasileiro com alta tecnologia e ciência, né? Isso é imparável, né? E é imbatível. Então, você vê, cara, que isso não é um discurso de propaganda, né? É uma essência de um brasileiro. Tem que ter um brasileiro como fundador para passar essa mensagem, para comunicar. Você percebeu, cara, que não é um discurso de propaganda no sentido de você querer dizer que você é incrível. é de você compartilhar aquilo que você acredita, né? Então, tem muita verdade. Isso levou meses para ser construído, né? Então, fico muito feliz, assim, de poder compartilhar aqui esse filme. Muito bacana, muito bacana, Paulo. E como é que esse... como é que acontece, assim, as empresas? Você falou um pouco no começo ali que a própria marca vem te procurar. Como que é esse dia a dia, assim? Porque vai um pouco, né? Desde a essência de ir por outros caminhos, de, né? Não é aqui. Todo mundo, né? Segue um modelo. De fato, a Trip trabalha, né? Não quero falar palavras marqueteiras aqui, mas ela constrói algo que não está no modelo que, pega na caixinha, conecta lá, né? Ela tem um modelo diferente. como é que as marcas, né? Quem que busca, às vezes, vem da agência uma solução. Pô, isso aí, peraí, eu preciso falar com alguém, a própria marca que procura a Trip. Como que é essa relação com as marcas, né? Como que ela acontece, Paulo? Cara, obrigado pela pergunta que é ótimo. Daniel, é o seguinte, quase sempre, cara, essa... Eu costumo dizer que o nosso trabalho, ele não dá certo em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Ele não... conecta, sabe? Ele conecta com algumas pessoas que estão em alguns lugares, em determinados lugares. Então, por quê? Porque é uma coisa mais sutil, né? Geralmente, cara, quem nos procura são as pessoas que estão pensando no futuro da empresa, sabe? Na sustentabilidade, não no sentido só do meio ambiente, das árvores ou da mata. No sentido de uma... de uma operação que gera benefício para muita gente e que quer se perpetuar, né? Quer se perpetuar ao longo do tempo. Quem está preocupado com isso está pensando na linguagem sutil, no que a empresa tem para dizer, como é que ela vai ser no futuro e tal. São essas pessoas que costumam entender o nosso trabalho. geralmente, elas são fundadoras ou acionistas ou estão no C-level, né? Que são os executivos mais, vamos dizer, modernos, cara, que pensam como dono, né? Geralmente, são essas pessoas que nos procuram muitas vezes por indicação. Não é um trabalho que dá para você ficar anunciando muito, sabe? É mais ou menos como, sei lá, psicanálise, né? Um psicanalista fazer uma propaganda na sua casa, você não vai, né? Você receber um folheto de um psicanalista, dificilmente você vai querer procurá-lo. Agora, se alguém que você gosta e confia te indica, geralmente, se você tiver afim, né? Então, a gente trabalha muito por indicação de clientes, sabe? Agora, por exemplo, a gente fez um trabalho bem legal para a Smiles, a gente foi indicado para o presidente da Smiles pelo presidente da Gol, né? Então, tem muito isso ou, às vezes, também, em alguns casos, né? Empresas que têm alguma relação com a gente e começam a perceber o jeito que a gente comunica e trabalha as linguagens e tal. O Madeiro foi assim, o Madeiro era um anunciante da revista da Gol, que um dia quis falar, quis conversar com a gente sobre o jeito que a gente trabalhava, né? E aí, a gente viu que tinha umas histórias incríveis lá que precisavam ser contadas. Então, assim, em geral, é uma magnetização orgânica, sabe? São pessoas que vão se aproximando pelo jeito de ser semelhante, pelos valores semelhantes. Talvez a gente pudesse ter uma postura um pouco mais proativa, de procurar o mercado, de fazer propaganda, mas tem sido assim, sabe? A gente tem tido uma procura razoável, que era um pipeline bastante interessante, a partir de indicações, sabe? De pessoas que simpatizam, que percebem o diferencial do nosso trabalho, porque tem um monte de empresas de brand, de... Tem algumas muito boas, enfim. Eu acho que a gente tem... Não é que a gente tem uma coisa melhor que as outras, acho que a gente tem uma coisa diferente, com características muito próprias, que certas pessoas estão muito interessadas em ter, né? Eu acho que a gente faz um trabalho muito legal de humanização das pessoas jurídicas, de transformar a pessoa jurídica numa pessoa, né? E isso está dando muito certo e acho que é o que o mundo está, digamos, exigindo das marcas, né? É, tinha um texto ali do... Inclusive na Gol, né? O humano como tecnologia, né? Trazendo essa parte da humanização da pessoa jurídica, né? Até tem pessoa, no próprio nome, quase ninguém usa, né? Pessoa jurídica, né? É uma boa avaliação. Se você reparar, cara, ele diz que é a gente que acredita no humano como a maior das maiores tecnologias. Aham, aham. É o que está dito lá. Então, é nisso que a Tripe acredita. A gente gosta muito de tecnologia, a gente trabalha bastante com, né? Óbvio, enfim, tudo que você possa imaginar de algoritmos, mas o que a gente realmente acha que faz diferença, é o humano, né? É o que está dentro da gente. E não é o humano que se fala no Instagram, sabe? É aquilo que está nos consultórios de terapeutas ou nas conversas mais íntimas. É esse o nosso lugar de pesquisa, sabe? É muito interessante. É, agora, com uma reflexão, né? De sociedade, né? Entre marcas, né? Essa relação de sociedade nunca foi tão importante, né? É. Aí eu fiz um bom tempo terapia, tudo e tal, passei uma fase no começo, quando eu fiz ali, um final de juventude ali, de ser meio tratado como uma coisa meio pra louco e tal, né? Sim. Vinte anos atrás, a coisa não era muito fácil, assim, de você superar aquilo de ir atrás, de ler, de pesquisar, né? Nem na própria livraria, a biblioteca, era uma coisa meio só pra professor, assim, não era algo que você poderia... Claro, sempre teve disponível ali, mas era meio considerado um pouco... não comum, né? Acho que nesse sentido, né? É, exótico. É, cara, isso é interessante porque você falou aí em alguns subprodutos positivos da pandemia, né? Certamente, nós estamos vendo muita coisa interessante a partir de uma coisa triste, né? Dramática, trágica, né? A morte de milhares e milhares de pessoas, mas sem dúvida está sendo um aprendizado, né? A gente está homenageando esse ano no Títulos dos Faladores o Ailton Krenak, né? Que é um grande pensador de origem indígena e tal. Ele fala, cara, que essa pandemia é só um aviso suave da mãe para um filho que está se comportando mal, né? Então, isso que você mencionou, cara, das pessoas estarem procurando mais entender os próprios sofrimentos, as próprias angústias, né? Hoje mesmo, na Folha de São Paulo, acho que tem um artigo sobre a depressão e a ansiedade que estão aflorando nas pessoas agora e tal. Quer dizer, a gente tem que mergulhar mais para dentro da gente, cara, é um grande ensinamento dessa pandemia, né? E esse, esse eu diria que é o maior material que a Tripe trabalha. Material de trabalho, não são as notícias do dia ou as tendências mundiais de moda ou de comportamento. É o sofrimento e a angústia humana, sabe? As dores e a delícia da existência, sabe? Isso nos fascina e é isso que a gente tenta levar para a pessoa jurídica, né? Que tende a se tornar uma máquina, se você deixar, as empresas vão se tornando organismos mecânicos, organizações mecânicas. Nós queremos que eles se transformem em organismos, né? Que é um jogo totalmente diferente. Mais orgânico, né? Bom, a gente tem aqui o case da Smiles, se você quiser conectar aqui, a gente solta o case para a gente comentar um pouquinho aqui. Já quase com o nosso... Cara, a Smiles, a Smiles foi um case maravilhoso também, foi totalmente dentro da pandemia, a gente fechou o contrato com eles um pouco antes, o trabalho foi totalmente no início da pandemia, ali, o que tornou mais complexo, né? Mas foi muito bem sucedido. E é assim, eu vou dizer muito resumidamente, né? Quando a gente começou a conversar com a Smiles, você perguntava para o CEO, para os diretores, tal, o que era a Smiles? Eles te davam uma explicação muito interessante, cara, de um sistema. Olha, é um sistema que converte ativos que você tem no banco por causa do seu relacionamento com o banco, esse ativo vira milhas, essas milhas se convertem em passagens, se convertem em upgrade de hotel, e tal, e você cria um processo de gerenciamento de ativos que tem uma máquina muito afiada por trás, e é isso que é a Smiles. Então, ele se definiu como uma espécie de banco, sabe? Um sistema de troca de ativos, que não estava errado, era só um jeito, vamos dizer assim, meio enviesado de olhar. No final desse trabalho, que levou, acho que uns seis meses, mais ou menos, a conclusão foi mais ou menos o seguinte, no filme vocês vão ver isso mais claro e mais bem dito, mas é o seguinte, o que é a Smiles? A Smiles é uma empresa de gente que acredita que viajar é um dos jeitos mais eficazes de se educar e de se expandir como pessoa. Então, nós criamos um jeito, cara, de dar acesso a mais gente, a mais viagens, para que mais gente possa se expandir e se educar. Muda completamente, cara, toda a visão de mundo da companhia. Fiz um filme aqui na minha cabeça de todas as viagens que eu fiz e o quanto isso mudou a minha vida, né? Exato. Então, muda a pessoa, muda a empresa. A empresa se vê de outro jeito e começa a falar de outro jeito, começa a pensar de outro jeito. então foi maravilhoso. Eu não sei que filme você tem aí, se é o filme Manifesto ou se é um dos filmes que a gente fez para eles numa espécie de websérie que mostrava pessoas bacanas que foram transformadas pelas viagens, né? Qual que é o filme que você tem aí? Você sabe? Manifesto. Manifesto. Ah, Manifesto. É, então é o texto que diz um pouco isso que eu tentei resumir. Vale a pena dar uma olhada. Vamos lá, Alex. Vamos dar uma olhada. A Smiles nasceu para promover a expansão do humano. Uma vocação sustentada por duas crenças poderosas. Primeiro, a certeza de que os relacionamentos humanos são o patrimônio mais valioso que construímos ao longo da vida. Estamos falando daqueles encontros mutualmente proveitosos em que um ajuda o outro a alcançar o que dá mais sentido às existências, que expande limites e faz ambos crescerem em todos os sentidos. Nossa própria trajetória foi construída desde o primeiro dia, tecendo relações entre milhares de indivíduos, culturas e empresas. Somos um grupo que cria e alimenta diariamente um sistema inteligente, energizado e eficaz, pensado e feito para que todos cresçam juntos. E aqui aflora a nossa segunda crença, a força transformadora da viagem. Para nós, um dos mais potentes instrumentos de educação e de evolução humana de que se tem notícia. As razões que motivam nossas viagens são diferentes, mas isso importa menos. O que nos interessa é que ao viajar de verdade, nossa mente é elevada a um modo de diversão. É quando a nossa consciência viaja para um lugar diverso daquele onde costuma ficar aprisionada no dia a dia. E é exatamente aí que a mágica acontece. Quando reencontramos aquela pessoa que um dia conhecemos, mas que andou escondida sob muitas camadas de afazeres e metas, desejos e compromissos. Nós mesmos. Imediatamente abrem-se janelas. Uma luz nova entra e conseguimos enxergar ângulos e situações antes obscurecidas. Experimentamos a sensação de interesa, de aqui e agora, que nos aproxima mais daquilo que chamamos de graça. É quando acessamos memórias afetivas, ancestrais e sentimentos esquecidos ou desconhecidos. Deixamos para trás credenciais, pseudoestabilidades e predicados sociais. E podemos apenas e simplesmente ser quem somos. É um estado de espírito que nos leva a valorizar menos as distrações que nos ocupam e muito mais o outro. A empatia, a capacidade de nos expor, o autoconhecimento que nos dá a serenidade e segurança para explorar o universo particular de quem estiver ao nosso lado, embarcando em uma outra viagem. Aquela que fazemos quando estamos de verdade trocando ideias, emoções e afetos com alguém. Aquilo que costumamos chamar de relacionamento, não importa onde nem como, e sim se conseguimos de fato ter uma experiência transformadora, capaz de acessar esse espírito libertador. Porque ele, entre tantos efeitos engrandecedores, nos permite voltar para casa enxergando as nossas escolhas e prioridades através de uma lente mais clara, inspirada e, por que não, feliz. A nossa marca simboliza a satisfação com a vida que o sorriso humano expressa. Milhas, para nós, são muito mais do que pontos que se acumulam ou são resgatados. Representam os percursos que vencemos a cada dia e que nos levam adiante em nossa jornada evolutiva. Ao cultivar relacionamentos e promover experiências transformadoras, a Smiles nos permite expandir o que temos de melhor. Dessa vez eu que fiquei emocionado aqui porque você falou a reflexão, tudo o que está acontecendo aqui hoje, dessa oportunidade, dessa entrevista e tudo, momento de vida, eu também queria, porra, Havaí muitos anos, muitos anos para o Havaí, várias viagens, o mundo todo, agora estou meio trancado, claro, fase da vida, filhos e tudo, mas a essência de você ter a troca, de você se preparar de olhar mais para o outro, da empatia, porque você está lá sozinho também, você tem que ser simpático para a pessoa pelo menos te dar um pouco de atenção para você resolver, coisas simples, mas muito legal. Você vê que tocou você, então é uma outra conversa, a gente, esse filme não foi feito para ser publicado nem nada, mas ele acabou sendo, acabou sendo, porque a empresa entendeu que era importante compartilhar isso com mais gente, sabe? Então, barato, você vê que todo mundo quer conversar mais profundamente, quer sair daquela superfície, daquela conversa mais sobre nada, ou sobre coisas para comprar, para vender. Então, tem aí um trabalho muito gostoso, que é de elaborar um outro tipo de contato entre marcas, empresas e o coração das pessoas, né? Eu adoro ver isso, assim, acontecendo na prática, né? Para Smiles foi muito importante, eles falam isso aos quatro ventos e está sendo, né? Porque não é um trabalho que fica pronto, você faz esse texto e acabou. Você começa a precisar exercitar isso em tudo que você faz, né? No jeito como você contrata as pessoas, no que você vai pôr na sua propaganda, no que você vai dizer para o seu fornecedor, para o banco que vai fazer negócio com você, sabe? É igual uma terapia, né? Você precisa praticar aquela coisa para ela ir passando, né? Na sua vida e ela não é preta ou branca, né? É bem isso, né? Porque ela está no abstrato, né? Como que você traz essa essência para o dia a dia, né? Uma coisa bem... Muito legal. Bom, Paulo, cara, super, super obrigado aqui, a gente meio estourou o tempo, mas fica já o próximo convite aqui para um próximo bate-papo, poderia falar horas aqui, muito legal essa troca para o mercado todo, o mercado publicitário, as marcas, né? O comportamento, acho que é uma aula aqui muito bacana, um bate-papo muito produtivo, né? Para toda a galera estar precisando entender mais sobre o comportamento humano. Deixa um fechamento aí para a gente, para a galera aqui do Ed News, e para a gente ir encerrando. cara, puta prazer para mim bater papo com você, percebi que você está sintonizado em tudo que eu falei, isso é muito legal, porque às vezes você vai dar uma entrevista, a pessoa não está nem aí, ela precisa resolver a entrevista para ir para a próxima, né? Então, vi que você está aqui e agora, você está presente, obrigado. Cara, assim, quem quiser saber mais sobre a TIP, fica à vontade para procurar a gente, pode ser pelas redes sociais, sociais, pelo Instagram, pelo, enfim, tem mil caminhos aí de achar a gente, o trabalho nosso nas redes sociais é bastante intenso, mas eu queria fazer esse convite para que todo mundo que estiver de bobeira em casa no sábado à noite, assistir o TIP Transformadores nos próximos três sábados, já tivemos dois episódios, nos últimos dois sábados, temos mais três agora, às dez da noite na TV Cultura, é um jeito legal de entender a TIP e ver o TIP Transformadores, tá? Então, convido todo mundo no sábado agora vai ser o Celso Ataíde, o cara que criou a Cufa, é um dos caras mais interessantes do Brasil, na minha opinião, hoje, conversando com o Léo Jaime, cara, uma conversa muito interessante de dois caras aparentemente muito diferentes, né? Um branco, um preto, um mais rico, um mais pobre, mas que, assim, tem muito em comum e são encontros desse tipo que estão fazendo esse programa ser muito interessante. Então, quem puder, estamos lá, no sábado, às dez da noite, na cultura. Obrigado, cara, foi um prazer enorme. Vamos fazer a chamada aqui no Ed News para a galera soltar nas redes sociais, muito legal, vou assistir também, confesso que eu ainda não assisti, mas, meu, não sabia que estava na cultura, acho que tinha alguma coisa assim, horária, mas é muito legal, horário nobre, né? Vou conferir. Muito obrigado pelo papo, super bacana aqui, valeu, Paulo, e é isso aí. Valeu, fica próximo convite aí para a gente fazer mais um bate-papo, cobrir Trip Transformadores, de repente a gente cobre lá quando voltar no auditório também, vem muita coisa boa. Enquanto você quiser, Daniel, super abraço aí, não para de surfar, que sou eu que mantenho a gente com a cabeça boa, abração, cara. Abraço, obrigado. Tchau, tchau. É isso aí, galera, fechando aqui, então, mais um Live Ads aqui, um programa super especial para nós, o Paulo Lima, que é um super empresário nessa área de comunicação e vem se transformando bastante. Espero que tenham gostado, deixe o seu like aqui no nosso canal, para seguir o nosso canal, para a gente poder cada vez mais gerar conteúdo de qualidade para vocês, levar entrevistas como essa. Lembrando aqui da nossa produtora, a WT1, nossa querida WT1, que promove toda essa interação, todo esse conteúdo, essa transmissão, se você está aí buscando uma produtora parceira para fazer uma Live, produção de conteúdo aqui na parte de transmissão de eventos, fala com a WT1, pessoal lá com o Adriano, que é de primeira qualidade, beleza? É isso aí, Live Ads vai ficando por aqui, vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau.